Olha, Carlos, todos os dados, a gente está aqui na pesquisa E a gente não esconde nenhum dado Até porque nós temos que enfrentar os problemas Então nós temos também aqui, além das pesquisas políticas Nós temos as pesquisas que nós fazemos para saber os pontos positivos E os pontos negativos da nossa população em relação aos itens Então tem uma pergunta aqui que a gente faz Aqui está uma lista de áreas onde as pessoas vêm enfrentando problemas De maior ou menor gravidade Na sua opinião, em que área a sua cidade está enfrentando o maior problema? Então a gente pergunta também para a população Para a gente saber quais são os maiores problemas Para a gente poder atuar e melhorar Olha só, a saúde nacional, em pesquisa nacional do IBOP A população brasileira, 86% da população está insatisfeita com a saúde Isso nacionalmente No Maranhão como um todo passa de 90% Coelho Neto está 50,4% da população está insatisfeita Então quer dizer que 50% está aprovando e 50% não está aprovando Então temos que melhorar Mas os recursos da saúde são todos recursos de transferência do governo federal E desde 1993, aproximadamente 20 anos Que o mesmo recurso da saúde é o mesmo Então o problema é que o governo federal não aumenta a verba para a saúde E os problemas do município todo dia aumentam Só para que você tenha uma ideia Um exemplo Se eu tenho uma folha de pagamento da saúde de um milhão de reais Quando chega em janeiro, quando aumenta o salário mínimo em 7, 8%, 10% Aquela folha já passa para um milhão e cem E aí vem também os encargos e tal Então você já aumenta ali algo em torno de 100 mil reais por mês Só no item que é folha de pagamento, certo? Mas o meu repasse continua o mesmo de 20 anos atrás Ou seja, as suas despesas aumentaram Pois é Então hoje, só para você ter uma ideia Todo dinheiro da saúde só dá para pagar folha Então nós não temos dinheiro para investir Nem para melhorar e tal Por isso é que há uma insatisfação Por quê? Porque não tem como O que tem sido feito é Com muita dificuldade A prefeitura coloca com pouco dinheiro do fundo de participação Para comprar remédio, para pagar luz, para reformar alguma coisa quando quebra Por quê? Só para você ter uma ideia Todos os recursos da saúde está Quem quiser pode entrar no sistema de recursos Todos os sistemas, todos os programas Média e alta complexidade PSF Agente comunitário de saúde Agente de endemias PSB Que é o programa de saúde bucal Todos esses programas Todos esses recursos Dá algo em torno de 970 mil reais E todas as folhas de pagamento da saúde Dá 1 milhão 180 Então não tem Não sobra nada O município ainda tem que botar dinheiro para pagar as folhas da saúde E ainda tem que ter dinheiro para comprar alimentação Para comprar medicamento Para comprar Alguma coisa Mas nós temos também uma grande notícia Que eu acredito que nós vamos Combater e melhorar esse índice de insatisfação da população E vamos reverter isso o mais rápido possível Já temos o centro de imagem pronto Acho que você já passou na televisão Com todos os equipamentos de última geração Quando eu era deputado estadual Que fui eleito prefeito Eu destinei todas as minhas emendas Para compra de equipamentos Então ainda como deputado estadual Eu consegui comprar Todos os equipamentos Que foi algo em torno de 3 milhões E tudo Tomógrafo, mamógrafo Vídeo endoscópico Esteira ergométrica Eletroencefalograma Ultrassom em 3D Raios X e tal Então E fizemos uma parceria com o estado Para a construção daquele prédio Que é todo baritado Que não passa raios Então ainda com isso E está lá montadinho A coisa bonita Você viu agora na visita do doutor Luiz Fernando Do Max De outros prefeitos De outras regiões Todo mundo admirado Porque nem nas capitais tem isso E só está faltando agora Um convênio com o estado E nós estamos esperando Teve aqui o doutor Luiz Fernando Que é o secretário de infraestrutura Pré-candidato Da governadora E nós fizemos para ele um pedido Só lhe doutor Luiz Fernando Para que a gente possa Realmente Colocar o seu nome Para que o nosso grupo Possa apoiar Nós precisamos do apoio Do senhor E do governo do estado Para que o senhor possa Levar o nosso pedido Até a governadora Nós já fizemos esse pleito Ao secretário de saúde Mas o secretário de saúde É insensível a isso O Ricardo Moura A governadora Nos disse Que iria nos atender Mas o secretário de saúde Até agora Não despachou o credenciamento E o Luiz Fernando Se comprometeu De marcar Uma reunião Com a governadora Mostrar Que o centro Já está pronto E que isso será Uma grande marca Para a nossa região Para o Baixo Parnaíra Ficou bastante impressionado E com isso Nós iremos Com isso Agradecer muito A ele A governadora E com certeza A população também Eles estão precisando Fazer Benefícios Para a população Para reverter O quadro Que se encontra hoje Porque a população Hoje Ele ainda não é Muito conhecido Então precisa Fazer benefícios Não é para mim Mas para a população Então ele prometeu Que vai trabalhar Nesse sentido De abrir O centro de imagem Para atender Toda a nossa população E o Baixo Parnaíba Mas o nosso A nossa esperança Mesmo O nosso sonho É ver Esse centro de imagem Funcionando Então isso é um ponto Que vai melhorar Muito a saúde Outro ponto Que já começou a melhorar Nós já chegou Três médicos cubanos Que já estão Trabalhando Todos os dias Até agora O dia 15 de dezembro Vai chegar Mais cinco Então nós teremos Aqui oito médicos Morando aqui dentro Então esse vai ser um ponto Todos os postos De saúde Vai ter o mesmo médico Todos os dias Certo? Então vamos ter Mais o centro de imagem Que nós vamos fazer Todos os exames Aqui Sem precisar Se deslocar Para Terezinha Então isso nós já estamos Dando uma resposta Para a população Terceiro Dia 29 Agora de novembro Vai ser A licitação Da UPA Vamos construir A nossa UPA Só tem três cidades Do Maranhão Que tem UPA Que é a unidade De pronto atendimento Totalmente moderna E nós já estamos Ali em frente O fórum Do lado do IFMA Com o terreno Sendo nivelado Já tem um trator E vamos construir Em seis meses A unidade De pronto atendimento De Coelho Neto Totalmente equipada É o seguinte Hoje nós temos O hospital Que o hospital É um faz tudo Vamos dizer Tem Tem as consultas Tem emergência Tem urgência Tem parto Tem tudo Então A UPA Você sentiu mal Teve uma queda Teve um acidente Vai para a UPA Lá ele estabiliza A pessoa Tem equipamentos Tem tudo E tal Ficou internado Manda para o hospital Não O hospital É quem vai Acompanhar E tal Mas Toda urgência E emergência É na UPA Então o hospital Praticamente Só vai ficar Para fazer Partos Cirurgias E As internações Então vai desafogar Aquele coisa Do hospital E toda urgência E emergência 24 horas Vai ser na UPA Com profissionais Totalmente Treinados Para isso Com ortopedista Com cirurgiões Para fazer aquelas cirurgias De imediato Caiu de uma moto E tal Resolver Ali mesmo Então vai ser Ali perto Quase Em frente Ao hospital Mais ali em frente Ao fórum Um prédio De 770 metros Quadrados Todo equipado Com todos Os equipamentos De raio-x De ultrassonografia Já Chegou os recursos Baixamos Já publicamos Quem quiser acompanhar A licitação Vai ser dia 29 Agora de novembro Lá na prefeitura Aberto Para qualquer pessoa Esperamos Que a construtora Ganhe E logo Acredito Que até o dia 5 De dezembro Nós já estaremos Dando ordem de serviço Para a construção Dessa grande obra Que também Vai melhorar E muito A saúde Do nosso município Então mais um grande presente Para a nossa cidade Sem falarmos Que estamos Construindo Um prédio Do SAMU Ali do lado Do mercado Todo moderno E Hoje A prefeitura Tem Cinco ambulâncias Velhas Dois Duas Fiorinos E Três Uma do SAMU E uma que chama Maranhão E tal A prefeitura Fez uma licitação Com recurso próprio Com a venda Daqueles ônibus Que apurou Alguns recursos Nós iremos Comprar Dez ambulâncias Fiorino Para atender A todos os postos De saúde Para atender Alguns povoados Então Então nós Nós iremos Comprar Ao longo De seis meses Essas dez ambulâncias E estamos requisitando Do governo federal Já foi aprovado Mais três ambulâncias Do SAMU Sprinter Então nós vamos ter Uma grande central Ali De atendimento Para a gente Atender o paciente Dos bairros Da zona rural Com rapidez Eu quero Com fé em Deus Até o meio Do próximo ano Nós teremos Treze ambulâncias Zero quilômetro Três sprinter E dez Aquelas Aquelas Fiat Como é que chama? Aquelas Fiat Fiorino Dez Fiat Fiorino Comprado Com recurso Própico Então nós iremos Inaugurar o SAMU Ainda esse ano